Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O Congresso tem até o início de outubro para votar as mudanças para as próximas eleições. Nas últimas sessões do plenário, houve duas tentativas. Votar em uma emenda aglutinativa o Distritão Misto e o Fundo Eleitoral e um substitutivo para aprovar o Distritão para 2020 e o Sistema Distrital Misto para 2022. Não deu certo. Ainda está em pauta a votação dos destaques do texto que extingue as coligações e impõe a cláusula de barreira. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir as perspectivas da reforma política com os deputados Arthur Lira, do PP de Alagoas, e Marcelo Castro, do PMDB, do Piauí. Deputados, o relator de uma das comissões, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, ele se mostrou bastante otimista aqui no programa sobre a possibilidade de ainda com o plenário votar algumas das mudanças para 2018. Qual a sua expectativa, deputado Arthur Lira? Olha, na realidade a gente tem feito e continuamos fazendo um esforço gigantesco para que nas conversas entre os líderes, entre os partidos, todos que acompanham essa casa, nós consigamos chegar a um mínimo de consenso. Cada partido abrindo mão de um pouco do que pensa, um pouco do que acha, um pouco da sua doutrina, porque reforma política, apesar, eu não tenho dúvida que é um tema da maior importância para a continuação da democracia do Brasil, cada partido pensa internamente o que é melhor para o seu partido, o que é melhor para o seu partido crescer e subsistir, quando na realidade ela é um pouco mais abrangente. E os maiores partidos, os partidos médios e grandes de acaso, os partidos pequenos com algumas restrições, eles têm participado no debate com muita clareza. É difícil o consenso, é difícil o consenso. O meu partido defende determinadas teses, mas nós já abrimos mãos de várias outras possibilidades para tentar aglutinar esforços para que nós consigamos chegar a 308 votos no que diz respeito às PECs. Aí está a dificuldade de você fazer uma mudança de sistema eleitoral, de você implementar uma mudança no sistema de financiamento, de você discutir a cláusula de desempenho, de você discutir o fim de coligações, porque o pior dos mundos, no meu ponto de vista, no ponto de vista do meu partido, é permanecer hoje como o sistema atual, no meu ponto de vista falido, sem representatividade, dadas as complicações que existiram, com razão ou sem razão, mas tudo advém desse sistema proporcional, de legenda, de coligações, de tempo de televisão, essa repartição de fundo partidário, esse número exacerbado, exagerado, indiscriminado de partidos. A democracia não precisa de 30 e tantos partidos, tendente a ir a 50 partidos. Eu acho que eu não sou a favor do bipartidarismo, mas um número de 8, 10 partidos no Brasil, acho que daria suficiente representação doutrinária para a população escolher dentre os que subsistirem. Então, nós precisamos continuar acreditando que as conversas, elas prosseguirão e nós possamos, até o final do prazo eleitoral e constitucional possível, aprovarmos alguma coisa. Vai ficar muito ruim, Marcelo, para o Congresso Nacional, se nós não votarmos nada, se nós permanecermos com esse modelo que aí está, por absoluta falta de união, de coalizão. Porque aqueles que criticam o majoritário, aqueles que criticam o majoritário até com legenda e aqueles que criticam a transição para o distrito almixto, não apresentam outras soluções, não apresentam nenhum tipo de solução para que a gente possa desenvolver um tema e chegar a uma proposta. E para deixar um mote aqui já para o Marcelo e para você, se nós não fizermos nada, eu não tenho dúvidas que o TSE e o Supremo farão até o final do mês. Deputado Marcelo Castro, o senhor já enfrentou essa negociação como relator da reforma política. O senhor tem uma expectativa de que se vote alguma coisa? Nós estamos fazendo esse, como disse o deputado Arthur Lira, nós estamos fazendo aí um último esforço. porque se nós não votarmos, nós estaremos cometendo um ato de desrespeito, é como eu vejo, à população brasileira. Nós não podemos continuar com o sistema eleitoral que nós temos no Brasil. Seguramente, nós temos o pior sistema eleitoral do mundo. Eu vou dizer aqui umas poucas anomalias. Em nenhum lugar do mundo você tem 28 partidos representados no Congresso Nacional. Não existe nenhum parlamento do mundo que tenha 28 partidos com assento no Congresso Nacional. E mais, eu fiz um levantamento nos parlamentos do mundo inteiro. Na quase totalidade dos parlamentos do mundo inteiro, dois ou três, excepcionalmente quatro partidos, têm 80%, 90% dos votos do parlamento. Na maioria dos parlamentos do mundo, dois, três partidos têm mais de 80% das cadeiras. Ou seja, esses partidos decidem a vida do país. Se você pega os Estados Unidos, são dois partidos. Se você pega a Inglaterra, a França, a Alemanha, são três, excepcionalmente quatro partidos, que dominam todo o parlamento. Aqui no Brasil, nós temos 28 partidos. Você imagina, qualquer matéria para se votar aqui, você tem que ouvir 28 líderes. É um tormento. Isso baixa a nossa governabilidade. Às vezes a gente foge da origem do princípio das coisas. Para que é que existe um sistema eleitoral? Um sistema eleitoral visa dois objetivos primordiais. O primeiro é dar uma boa representatividade. Ou seja, que aqueles que vêm aqui para o parlamento representem verdadeiramente aqueles que ficaram fora. Então, qual é a finalidade de um parlamento? É ser representativo da sociedade que ele representa. Então, nós aqui, 513, estamos com a responsabilidade de expressar, aqui no parlamento brasileiro, à vontade dos 204 milhões que ficaram lá fora. O sistema eleitoral atual não permite isso. O segundo grande objetivo de um sistema eleitoral é dar uma boa governabilidade, dar estabilidade às instituições. O nosso sistema, como disse o Arthur, é completamente falido, exaurido. Ele não cumpre nenhuma das duas, dos dois objetivos principais. Nem ele dá representatividade. Você se lembra bem do movimento de 2013, que apareceu aquelas plaquinhas constrangedoras. Vocês não nos representam. É verdade. Há uma dissociação entre a classe política e a sociedade brasileira. E a governabilidade? Nós não temos nenhuma. Aqui qualquer matéria para se aprovar é um tormento. É um Deus nos acuda. Diferentemente dos países do mundo inteiro. Normalmente, o primeiro-ministro, o chefe de governo, ele representa uma maioria. Quando ele decide e toma a decisão que manda uma mensagem para o Congresso, já é praticamente certo de que aquilo vai ser votado, que aquilo vai ser aprovado. Da estabilidade econômica. Aqui, qualquer coisa que venha para o Congresso para ser aprovado, é um Deus nos acuda. São negociações, reuniões. Você veja uma reforma política dessa. Nós estamos há mais de três décadas. Marco Maciel, quando era deputado federal, depois ele foi presidente da Câmara, foi presidente da Arena, foi presidente do Senado, vice-presidente da República. Há mais de três décadas que ele pregava a reforma política como a mãe de todas as reformas. E nós estamos aqui com mais de 30 anos batendo cabeça e não chegamos a canto nenhum. A mudança mais expressiva desse pacote de reformas que estão sendo discutidas, que muda mais profundamente, é a mudança do sistema eleitoral. A gente passaria, a proposta que existe hoje, do distrito ao misto, a gente passaria de um sistema proporcional para um sistema majoritário, em que seriam eleitos os mais votados e também receberiam os votos por partido. Eu gostaria que os senhores me analisassem do seu ponto de vista essa proposta, cada um dos senhores, e em que medida ele colaboraria para melhorar a governabilidade ou não. Deputado Arthur Lira. Em cima de tudo que foi dito aqui, pegando o mote do final da fala do Marcelo, você veja uma coisa, quando ele diz assim que o Congresso não representa, é porque no sistema atual, além das coligações mandarem uma representação distorcida, ainda existem aqueles candidatos que esporadicamente têm um milhão de votos, você está votando no candidato A e vem mais oito deputados que absolutamente não têm a representação, não tiveram voto, não tiveram desejo, não tiveram a vontade do povo de estar no Congresso. Então, isso ainda decorre, ainda modifica, ainda mais esse quadro de representação aqui dentro. Quando o meu partido e eu defendo o sistema majoritário, o distritão, como foi apelidado, o que quer dizer que são os mais votados para vereador, os mais votados para deputado estadual, os mais votados para deputado federal, é porque a população entenderá, de uma maneira mais fácil e simples, que ela está votando no que ela quer, no que ela escolheu. Os mais votados no meu estado são nove. Os primeiros nove mais votados virão para o Congresso Nacional. Altera a situação das suplências, altera a situação da convivência do eleitor com o seu candidato. Isso numa transição, porque eu não achava e não acho que o Brasil hoje esteja preparado para o distrito ao misto, para você separar os distritos, para você implementar uma nova fase. No meu ponto de vista, teria que funcionar, não sei o que é que o Marcelo acha, com parlamentarismo. Então, você teria que ter uma transição de dois, quatro anos para que isso fosse implementado racionalmente. Eu concordo absolutamente que o sistema atual, eu venho dizendo isso, ele está falido, ele está absolutamente desagregado da situação política e econômica do Brasil. Tem que ser modificado. Será o caos, será constrangedor para nós voltarmos para os nossos estados esse final de semana, no próximo final de semana, até o final do período constitucional, sem a definição disso. Deputado Marcelo Castro, o senhor já se posicionou contra o distritão. Mudou essa posição? Não, deixa eu explicar aqui. Nós estamos com a reforma, a melhor que nós poderíamos apresentar. Se nós aprovarmos o que está sendo proposto, o Brasil, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai ser outro Brasil completamente diferente. O que é que está em discussão hoje? fim das coligações proporcionais. Coligação proporcional é uma aberração, é uma anomalia, é a negação da ideia de partido. O que é partido político? É uma parte, o nome está dizendo, é um segmento da sociedade que pensa de uma determinada maneira, que procura convencer a sociedade da sua correção para ter maioria e ir para o parlamento e expressar aquela vontade. Então, se nós formos, acabarmos com a coligação proporcional, nós passaremos a ter partidos verdadeiros, que hoje nós não temos. por quê? Se coligam, Arthur, 10 partidos, um pensa do jeito, o outro pensa do outro, o outro pensa do outro, o outro pensa do outro. Quando o eleitor vota naquela coligação, ele está votando a favor do quê? Ele está votando contra o quê? Ele não sabe. Está votando em quem? Está votando em quem? O eleitor fica completamente perdido. E o mais grave que acontece no Brasil? Você vota em João e elege Pedro. Eu vi uma observação do ministro Luiz Roberto Barroso citando o caso de Minas Gerais, que houve uma coligação do PRB com o PT. O PRB é um partido evangélico que é contra o aborto, é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo e o PT defende exatamente o contrário. Quer dizer, tu imagina o voto de um religioso eleger um petista que vem para cá defender as teses contrárias do que a pessoa votou. Para dar de exemplo. A anomalia. Então, nós estamos propondo o fim das coligações proporcionais. Nós estamos propondo uma cláusula de desempenho. A gente já vai chegar na cláusula, deputado. E estamos propondo para 2022 para 2022 o sistema distrital misto que é reconhecido pelos cientistas políticos, pelos estudiosos do assunto como o melhor sistema que tem no mundo. Porque não tem nenhum sistema perfeito. Mas quando você conjuga os dois sistemas tradicionais, um compensa a deficiência do outro e vice-versa. E como uma transição, como disse bem aqui o Arthur Lira, nós então votaríamos o distritão, esse sistema majoritário global, para 2018 e 2020, para em 2022 nós temos um sistema que daí em diante, sim, nós teríamos um sistema funcional e não um sistema disfuncional como esse que nós temos hoje. Para trazer uma boa representatividade e cumprir a função dos partidos políticos. Partidos orgânicos, partidos doutrinários, partidos ideológicos. Para que, quando o eleitor fosse votar em um partido, ele soubesse exatamente a favor do que ele está votando, contra o que ele está votando. hoje é uma miscelânea tão grande que você vota em um partido e você não sabe nem as teses que o partido defende. E você ouve muito repetidamente as pessoas dizerem eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Por quê? Porque nós não temos partido. Na França, não. As pessoas votam em partido. Na Inglaterra, não. Votam em partido. Por quê? Porque lá tem partidos verdadeiros que defendem causas, teses, às vezes até seculares, de décadas. você já sabe exatamente o que o partido trabalhista na Inglaterra defende, o que o partido conservador defende e assim o mundo inteiro funciona. Só nós é que funcionamos diferente do mundo inteiro. Então, não vamos dizer que nós estejamos certos. Seria uma pretensão muito grande nós acharmos que o mundo inteiro está errado e que nós estamos certos. E a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí e Arthur Lira, do PP de Alagoas. Deputados, desde que o STF considerou que o financiamento empresarial é inconstitucional, os partidos se viram com o problema de financiar suas próprias campanhas. A gente tem agora as próximas eleições. São eleições muito caras. São eleições que envolvem presidente da República, deputados. São eleições de maior peso. Nesse sentido, como é que o senhor vê a criação do fundo eleitoral? Ele resolve essa questão? É justo criar um fundo eleitoral? E de que tamanho seria esse fundo? 50% da receita, 0,5% da receita líquida, 0,25% Deputado Arthur Lira. Como é que o senhor vê essa questão do fundo? Olha, na realidade a gente volta um pouco para o que nós estávamos falando anteriormente. O sistema está corruído. O fato do Supremo Tribunal Federal ter julgado inconstitucional o financiamento privado advém de uma deficiência legislativa nossa. A Câmara votou ano passado a permanência do financiamento privado. Foi para o Senado e o Senado não quis apreciar. Aí nós chegamos àquela situação. É o rabo que balança o cachorro e o cachorro que balança o rabo. Você não tem como fazer eleição sem custos. você tem toda uma estrutura que é preciso ser movimentada de propaganda de mídia de mobilização de tudo. Então você vem com a situação do financiamento público. E aí mais uma vez são dadas conotações que na maioria das vezes não são verdadeiras e se joga a população contra mais essa opção. Qual opção sobra? Não fazer eleição? Não ter a permanência da democracia? O que falta no Congresso Nacional é que tenham responsabilidade uma parte dos seus líderes para colocar o que realmente é a lei. Nós temos várias opções ainda para serem discutidas. Hoje, na manhã de hoje, o deputado Vicente Cândido tratava de uma situação de tratar o fundo eleitoral na legislação infra. E aí ele teria que apontar diretamente de onde viria o recurso. Quando se tratou do 0,5% da receita corrente líquida você notava lá que saía do orçamento você teria que ter todo cuidado ainda no orçamento para dizer diagnosticar para não interferir em saúde educação e segurança que eu acredito que é o tripé básico de qualquer governo no Brasil. Então, é necessário. Tem que ser discutido com responsabilidade tem que se ter uma alternativa. Agora, antes de tudo se não houver mais uma vez eu fico até em fato com o Marcelo se não houver mudança do sistema dificilmente as eleições se tornarão mais baratas e é imperioso que elas se tornem. Não existe eleição com o custo das eleições que são feitas no Brasil para nada para presidente da república para governador para senador para deputados federais estaduais vereadores. São exacerbados os gastos são maximizados os gastos pelo sistema corrosivo que nós temos. Você fazer uma coligação no Brasil Marcelo, você sabe o que é isso você montar uma chapa no Brasil em qualquer município em qualquer estado é temerário é dificultoso chega a ser repugnante se a gente puder dizer isso quem participou já da confecção de uma eleição majoritária sabe o que é isso então nós temos que quebrar esse estigma senão nós não vamos ter solução nós não vamos achar uma solução viável você não vai achar fonte de recurso você tem diversas opções de financiamentos claros aí vindo do Senado e da Câmara para ser votados e mais uma vez nós vamos ter dificuldade de achar uma proposta de consenso deputado Marcelo Castro a crítica respeitável é a crítica que vem com uma proposta de solução justamente então os que criticam o fundo como o Arthur disse qual é a alternativa que eles apresentam falta de eleição ausência de eleição não pode nós temos que fazer eleição ora se as empresas contribuíam com 80% dos gastos das eleições e o Supremo em boa hora disse que era inconstitucional nós vamos fazer uma eleição agora só com 20% dos recursos como é que nós vamos fazer não tem recurso para fazer então o que nos resta de alternativa é o financiamento público evidentemente parcimonioso moderado o país está vivendo um momento de crise e nós não podemos em situação nenhuma nem que não fosse um momento de crise esbanjar dinheiro público agora as pessoas irem para a televisão para o jornal e só contra o fundo vou votar contra o fundo tá bom você é contra o fundo e como é que vai se fazer campanha qual é a alternativa que você apresenta imagine um candidato a presidente da república como é que ele vai fazer campanha no Brasil inteiro defender o seu ponto de vista defender as suas teses entrar em contato com as pessoas se não tem dinheiro porque qual é o dinheiro que resta é o autofinanciamento que nós estamos limitando e o financiamento doações de pessoas físicas porque as pessoas jurídicas o Supremo proibiu ora as pessoas físicas no Brasil não tem tradição de doar para os candidatos e se forem doar serão poucas pessoas imagina o conceito do que os políticos tem hoje perante a sociedade a sociedade toda está pensando que os políticos são os folgados são os malandros são os irresponsáveis são os corruptos numa situação dessas pessoas vão meter a mão no bolso o dinheiro que eles ganharam com dificuldade para financiar a campanha de governador de presidente da república de senador de deputado federal de deputado estadual isso é a pessoa concretamente ficar completamente fora da realidade então por isso nós temos que votar o fundo de financiamento da democracia para nós termos nas eleições com o mínimo de recursos para os candidatos poderem se apresentar e defender suas ideias diante da sociedade a gente está terminando o nosso tempo mas eu gostaria de abordar a questão que o deputado Marcelo Castro referiu que é a questão da cláusula de barreira o Supremo Tribunal Federal já barrou uma vez o Congresso já aprovou a cláusula de barreira o Supremo Tribunal Federal considerou que ele restringe a participação política das minorias como é que o senhor vê agora existe uma proposta que é bastante ela foi atenuada com relação a proposta que veio do Senado como é que o senhor vê essa proposta da cláusula de barreira e a possibilidade de ela ser aprovada rapidamente deputado rapidamente eu acho que o Supremo pudesse fazer uma análise uma avaliação ele fazia uma revisão na decisão que ele fez lá atrás eu acho que o Supremo faz o meia culpa naquela decisão se naquela época nós já estivéssemos em vigor a cláusula de desempenho nós não estaríamos nessa situação crítica como nós estamos hoje de representatividade certo eu acho que a cláusula de desempenho ainda é aquém do que é necessário mas é aquilo que eu disse no início nós estamos tentando fazer uma reforma pensando em todo mundo por mim começaria com 2,5 meu partido inclusive tem um destaque que se for consensuado retira para começar já em 18 com 2,5% em 14 estados você tem que impor determinadas situações para você restringir o número de partidos porque nós não precisamos de uma representação de tamanho de tamanho de partidos para ter acesso a fundo eleitoral e a tempo de televisão e ficar essa é a ingovernabilidade então a cláusula de desempenho ela é necessária vital condição sine qua non para que o Brasil saia desse quadro político e econômico de dificuldades o senhor acha que restringir o acesso a fundo partidário fundo de televisão diminui essa quantidade imensa de partidos que a gente tem com toda certeza são as três grandes razões dessa reforma política primeiro fim das coligações proporcionais segundo cláusula de desempenho para os partidos políticos como existe no mundo inteiro e o sistema eleitoral distrital misto para 2022 se nós fizermos isso aqui nós teremos dado um salto qualitativo extraordinário que nós vamos ver os benefícios que isso causarão ao Brasil no futuro é inconcebível você ter hoje a sociedade brasileira precisa saber disso hoje nós temos 35 partidos em funcionamento são 35 partidos que existem hoje no Brasil mas nós temos na fila no TSE 57 partidos em formação ou seja nós temos 35 hoje amanhã nós vamos ter 50 depois da manhã nós vamos ter 100 isso é uma coisa absurda que não existe em canto nenhum do mundo nós temos que ter um sistema civilizado moderno funcional como é praticado no resto do mundo todo o Brasil não precisa ser essa excentricidade essa esquisitice qualquer cientista político que chegar no Brasil estudar o sistema brasileiro vai dizer mas isso é uma maluquice isso é uma loucura você imagina um candidato em São Paulo isso não existe em canto nenhum do mundo um candidato em São Paulo ele se dirige para pedir votos e se dirige depois de eleito para prestar conta a 33 milhões de eleitores onde é que isso existe no mundo em canto nenhum do mundo um deputado da Inglaterra um país que no próximo século vai completar mil anos que vota do mesmo jeito uma democracia estabilizada com instituições estáveis um deputado da Inglaterra ele se dirige a um eleitorado restrito de 69 mil eleitores ele interage todo dia com aqueles eleitores o eleitor conhece ele a vida dele ele vai pedir voto àqueles 69 mil eleitores e vai prestar conta da sua atividade parlamentar a esses 69 mil eleitores interagindo com ele constantemente vem uma reforma da Previdência suponhamos a população é contra o deputado vai interagir nos centros nas associações vai conversar vai mostrar a profundidade a necessidade e vai dessa interação vai sair uma decisão para ele votar no Congresso Nacional expressando a opinião daqueles 69 mil como é que nós podemos interagir um deputado de São Paulo vai interagir com 33 milhões de eleitores ele não sabe nem quem são os eleitores dele dois anos depois da eleição o eleitor 70% do eleitorado do Brasil não sabe em quem votou é um caos completo o sistema político brasileiro não existe sistema mais burro mais ineficiente mais desfuncional no mundo do que o sistema brasileiro Muito obrigada deputados o Câmara de Baixo termina aqui você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no Youtube Obrigada pela audiência e até a próxima